História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho de descender. 27 de novembro de 511. Morre Clóvis, meu quadragésimo avô, 31 vezes meu avô, rei dos francos, fundador de França e da dinastia marovingia. Clóvis, rei dos francos, fundador de França, nasceu em 466 e morreu dia 27 de novembro de 511, era filho de Childric I, rei dos francos e de Basina Andovera, rainha da Turíngia. Neto paterno de Moroveu, rei dos francos, patriarca da dinastia marovingia e de Versia Neto materno de Bani, rei da Turíngia. Clóvis I foi o primeiro rei dos francos a unir todas as tribos francas sob um único governante, alterando a forma de liderança de um grupo de chefes tribais para um governo de um único rei e assegurando que o reinado era passado para os seus herdeiros. É considerado o fundador de França e da dinastia marovingia que governou os francos durante os dois séculos seguintes. Foi ainda o primeiro bárbaro a se tornar católico após a queda do Império Romano do Ocidente. Clóvis era filho de Childric I, rei dos francos, rei morovingio dos francos sálios, uma das várias tribos francas que ocupava a região a oeste do Baixo Reno, com centro em torno de Tornê e Cambrai, ao longo da moderna fronteira entre a França e a Bélgica, numa área conhecida como Toxândria e de Basina da Turíngia, e sucedeu a seu pai em 481, com a idade de 15 anos. Clóvis conquistou o resto da Trindade de Tampão, reino de Soassons, do Império Romano do Ocidente na Batalha de Soassons, em 486, e por sua morte, em 511, ele tinha conquistado grande parte das regiões norte e oeste do que tinha sido anteriormente a Gália Romana. Clóvis conquistou as outras tribos francas vizinhas e estabeleceu-se como o único rei até à sua morte. Clóvis é importante na historiografia da França como o primeiro rei de o que se tornaria a França. O seu nome, um nome germânico composto de vários elementos, é a origem do posterior nome próprio francês Louis, dado a 18 reis da França. Clóvis converteu-se ao catolicismo, em oposição ao arianismo, comum entre os povos germânicos, por influência de sua esposa, Santa Cotilde da Borgonha. Este ato foi de imensa importância na história subsequente da Europa. A história dos francos de Gregório de Tours A cronologia do reinado de Clóvis é muito pouco conhecida. Muito do que sabemos provém da narrativa escrita, no final do século VI, pelo bispo Gregório de Tours, nascido cerca de 30 anos após a morte de Clóvis. Esta narrativa passa-se em 15 curtos capítulos do livro 2 da sua História dos Francos. Durante muito tempo pensou-se que este texto tratava ser mais à geografia do que à história. Assim, a sua narrativa dos acontecimentos chega em intervalos múltiplos de 5 anos, talvez uma reminiscência das Quinquenália ou Lustra Romanas, a guerra contra Siagre depois de 5 anos de governo, 15 para a guerra contra os alamanos, a guerra contra os Visigodos 5 anos antes da sua morte, no total, um reinado de 30 anos depois de chegar à idade de 15 anos. Poderíamos rejeitar estas informações como sendo lendárias, mas nenhum estudo alguma vez desafiou essas indicações, o que, com toda a probabilidade, prova que foram mais simples certamente, mas parecem ser quase exatas. A única data fixada por outras fontes diferentes de Gregório foi a da sua morte a 27 de novembro de 511, o que dataria o início do reinado cerca de 481, talvez 482. De acordo com o historiador de Bruno do Mésil, alguns esclarecimentos foram feitos recentemente através do cruzamento de outras fontes documentais, sem, no entanto, contradizer os principais elementos da história transmitida por Gregório. Consolidação franca Em 486, com a ajuda de Ragnachar, Clóvis derrotou Siagre, o último oficial romano no norte da Gália, que governava a área em torno de suas ações na atual Picárria. A vitória ampliou o domínio franco para a maior parte da região a norte do Oio. Depois disso, Clóvis assegurou uma aliança com os Ostrogodos, através do casamento de sua irmã Adolfleda com o rei Ostrogodo, Teodurico, o Grande. A essa vitória seguiu outra em 491 sobre um pequeno grupo de turingianos a leste de seus territórios. Depois, com a ajuda de outros vicerrais francos, derrotou os alamanos na Batalha de Tolbiac, 496. Clóvis tinha previamente casado com a princesa burguesa Cotilde, 493. Após sua vitória em Tolbiac, converteu-se em 508 à fé católica. Isso foi uma mudança significante em relação aos outros reis germânicos, como os Visigodos e os Vândalos, que adotaram o arianismo. Legado O legado de Clóvis é bem estabelecido em três grandes atos, a unificação da nação franca, sua conquista da Gália e sua conversão ao cristianismo. Pelo primeiro ato, Clóvis assegurou a influência de seu povo amplos assuntos, algo que um rei regional insignificante não conseguiria. Pelo segundo ato, Clóvis assentou as fundações de um posterior Estado-nação, a França. Finalmente, pelo terceiro ato, Clóvis fez de si mesmo aliado do papado e seu protetor, assim como de seu povo, que era na maioria católica. Com exceção desses atos de importância mais que nacional, a divisão do Estado, não feita junto com linhas nacionais ou até mesmo geográficas, mas principalmente para assegurar rendimento equivalente entre os filhos, após a sua morte, o que pode ter ou não sido sua intenção, foi a causa da maioria das discórdias na Gália e contribuiu, no final das contas, para a queda de sua dinastia. Clóvis não deixou como herança para seus herdeiros o suporte que o povo e a Igreja forneciam, e quando finalmente a nobreza estava pronta para abolir a Casa Real Merovingia, a sanção do Papa foi procurada primeiro. A Lenda do Vaso Clóvis subiu ao trono franco ainda adolescente, em substituição ao pai Sildrico I, e com uma maturidade precoce fez as suas primeiras conquistas. Sagacidade na deliberação e ousadia na execução, distinguiam sobretudo este soberano. Assim como seu pai, apesar de ser pagão, manteve cordiais relações com os Bispos da Gália. Quando subiu ao trono, recebeu uma amistosa carta de São Remígio, arcebispo do Reis. Um grande rumor nos chegou, diz-se que tu acabas de tomar as rédeas do governo de nossa nação. Não surpreende que sejas tu que foram teus pais. Mas vela para que nunca te abandone o juízo de Deus, a fim de que, por teus méritos, logo desconservar esse posto que conquistaste por tua indústria e nobreza, porque, como diz o vôo, os atos do homem provam-se por seu fim. Rodeia-te de conselheiros que saibam acrescentar tua honra. Seca-te e honesto, honra os sacerdotes e atenda seus conselhos, pois se vives em harmonia com eles, darás o bem-estar ao país. Consola os aflitos, protege as viúvas, alimenta os órfãos, faça com que todo mundo te amiei de tema. De teus lábios sai a voz da justiça, deixa aberta a todo mundo a porta de tua presença. Joga com os jovens, posto que é jovem, mas aconselha-te com os anciãos. E se queres reinar, mostra-te digno disso. Cheio de vitalidade no ardor de sua juventude, para satisfazer o ânimo belicoso de seus súditos, Clóvis partiu para a conquista de novas terras, começando por derrotar a Siagrio, e apoderando-se de seu reino. Estabeleceu então em Soassons sua capital. É dessa época o facto lendário que aparece em todas as biografias do grande guerreiro, logo depois da batalha, os francos tinham tomado como botim de guerra, entre outras preciosidades da igreja de São Remígio, um muito belo vaso. O arcebispo pediu a Clóvis, que muito o respeitava, que o devolvesse. O rei prometeu fazê-lo, e foi a Suassons, onde seriam repartidos os despojos. Pediu a seus guerreiros que, além da parte que lhe correspondia como rei, dessem-lhe o vaso, para devolvê-lo a São Remígio. Todos estiveram de acordo, menos um que, de mau humor, disse ao rei, seu não será, mas somente o que te couber por direito. E como bárbaro que era, deu uma machadada no vaso. O rei, embora indignado, não disse nada. Um ano depois, os seus soldados apresentam-se armados diante do soldado insolente, Clóvis deu-lhe um tremendo golpe na cabeça, dizendo, foi assim que trataste o vaso de Suassons. Casamentos e descendência Clóvis casou primeiro com Ivesilda, provavelmente uma princesa franco-renana, quem teve? Teodurico I, rei dos francos. Em 492, Clóvis, casou com Santa Cotilde de Borgonha, minha quadragésima avó, 31 vezes minha avó, filha de Seu Perico II, rei dos burgundios, de quem teve? Ingomer, morreu ainda criança. Clóvis do Mir, rei dos francos. Quildeberto I, rei dos francos. Clotário I, rei dos francos. Clotilde de França, casou com Amalrico I, rei dos visigodos, meus 39 avós, 31 vezes meus avós.